Olá pessoal, meu nome é Jacopaz e este é o Diário do Pulse. Aqui, em pleno vídeo do 13,5, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat, eu compartilho a experiência na prática de compra, uso e manutenção do meu Pulse Audace Turbo 200, o primeiro SUV nacional da Fiat. Nesta entrada eu vou falar um pouco para vocês sobre um outro barulho que surgiu na suspensão dianteira do meu Pulse e já foi arrumado. A realização do serviço vai servir de exemplo para falar da falta de consistência da rede Fiat às vésperas da segunda revisão de 20 mil quilômetros. Mas antes de continuar, não se esqueça de seguir o 3.6 no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, de se inscrever no Google Podcasts ou de favoritar na Deezer. Se você estiver ouvindo pelo YouTube, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. Assim você é notificado sempre que sair uma entrada nova do Diário do Pulse e também é avisado assim que um novo episódio do podcast for publicado. Para conferir outras opções, conteúdo extra e links para episódios passados, matérias, além de posts acertados neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3.5 podcast. Como eu já compartilhei com vocês aqui no Diário do Pulse, eu tive um problema com o meu carro que deu uma dor de cabeça considerável no ano passado. Até a loja conseguir resolver o problema diretamente com a Fiat, eu andei por volta de 20 dias no Argo que foi oferecido como carro reserva pelo Confiat. E tudo isso para então descobrir que o problema nada tinha a ver com a peça que foi trocada. Então eu tive que voltar para a concessionária, realizar um novo diagnóstico, fazer um novo serviço, enfim, trocando a peça correta, que não estava disponível no estoque, então tive que esperar chegar. O problema era o pivô da suspensão, que estava deformado e com folga, ocasionando ali os estalos do lado de fora ao estressar o volante. Pois bem, eis que pouco tempo depois eu começo a notar um outro barulho. Não sei precisar quando que esse barulho apareceu, mas de novo ele foi se tornando cada vez mais frequente. E o mais curioso, novamente na dianteira do carro. Era como se eu tivesse algo metálico solto ali na frente do pulse, fazendo um barulho quando eu passava por pisos irregulares. A princípio eu achei até que fosse um barulho na placa, conforme passasse um asfalto ruim, ela estava ali meio solta, batia no para-choque e fazia o barulho. Isso porque logo nos primeiros dias com o pulse, o carro fazia um barulho bastante parecido, só que na traseira. E eu percebi que era a placa, que estava um pouco frouxa, batia ali nas borrachas de fixação que tem na tampa do porta-malas. Então, para fazer um teste, dessa vez eu colei a placa da frente na parte de plástico do para-choque dianteiro, com aquelas fitas dupla face, aquelas fitas 3M, e a placa ficou bastante fixa. E o barulho de fato continuou. Então eu descartei que fosse só essa mera questão da placa solta, não era isso. E dessa vez, para evitar qualquer tipo de contestação, eu decidi levar logo o carro para assistência, em vez de esperar a próxima revisão. Já tem alguns meses que eu fiz isso, foi no fim de março, mas eu só estou contando aqui agora para vocês, porque eu acabei colocando outras pautas na frente no Diário do Pulse, e agora eu falei como chegou a hora de estar próximo da segunda revisão, eu vou entrar e retomar esse assunto. O diagnóstico agora estava relacionado, na verdade, no caso aqui da dianteira de novo, a bieleta dianteira esquerda. Portanto, o problema, mais uma vez, era ligado à suspensão dianteira, o que me faz pensar que a suspensão do meu Pulse veio premiada. A bieleta é uma articulação entre a barra estabilizadora e a suspensão, e essa conexão que ela faz é o que garante a transferência da força dinâmica em curvas. Então, ela tem um papel importante na estabilidade do automóvel. E ela também interfere nas inclinações, nesse mesmo processo. Integrada ali à barra estabilizadora, a bieleta permite que as rodas girem de uma forma simultânea ao trabalho da suspensão. Então, ela tem impacto também no conforto e na segurança do carro. Apesar de o problema ser semelhante ao do outro barulho, num lugar semelhante na questão da suspensão dianteira, o outro barulho era quando eu esterçava o volante, mas ele fazia o barulho do lado de fora, lá na suspensão. Ele agora foi resolvido de um modo bem diferente, e eu vou explicar por que eu estou falando isso. Quando alguns de vocês me mandam mensagem ou deixam comentários criticando o pós-venda da Fiat, na verdade, geralmente, vocês estão falando mal da concessionária, e não da marca. Ou, pelo menos, não só da marca. Existe uma confusão, né? As pessoas generalizam tudo como Fiat, quando, às vezes, é só a questão da concessionária. A relação de uma concessionária com uma montadora é diferente da de uma franquia e de um franqueado, por exemplo. Nem tudo o que a concessionária faz é responsabilidade da Fiat, e vice-versa. Então, as concessionárias, elas têm muito mais autonomia em relação a uma franquia, vamos assim dizer, para fazer o que elas bem entendem. A montadora, ela é responsável por oferecer os produtos, os serviços e os treinamentos, mas como a concessionária vai repassar isso para o consumidor final é um problema dela. E eu vejo muitas queixas sobre o atendimento ruim da Fiat, mas quando a pessoa detalha o que aconteceu, na verdade, em momento algum, ela chegou a falar com a própria Fiat, ela está falando com a concessionária. Então, não é a Fiat. Estou dizendo isso não é para justificar o lado da Fiat, até porque quem acompanha o Diário do Pulse sabe que eu já tive problemas com o atendimento da montadora em si e critiquei aqui nas entradas do primeiro ano do Diário do Pulse. Eu estou dizendo isso porque, geralmente, quando vocês fazem esse tipo de relato, quando alguém faz esse tipo de relato, a primeira coisa que eu digo é, quando elas vêm falar para mim, tente ir a outra concessionária se você tem essa opção. A rede da Fiat é grande, eu sei que nem sempre é possível, mas às vezes é. Então, em vez de ir na concessionária que você sempre vai, na concessionária que você compra o carro, vai em alguma outra. A segunda que eu digo é, reporte o seu problema diretamente à montadora, porque como a gente viu no episódio 56, em que eu recebi o especialista de produto da Fiat, eles levam as pesquisas e os treinamentos das concessionárias muito a sério. E este segundo barulho resolvido deixa isso tudo que eu estou falando muito evidente. porque, em vez de levar o carro na concessionária que eu levei da outra vez, que foi a concessionária na qual eu comprei o carro, que é, de fato, a concessionária mais próxima da minha casa, eu resolvi fazer um teste e levar em outra. Não é tão perto da minha casa, mas também não fica tão mais distante assim do que essa outra que eu costumo visitar. E é de um grupo diferente, também vale dizer isso. Por mais que eu tenha ficado satisfeito, na outra ocasião, quando eu tive que trocar o pivô da suspensão, eu fiquei satisfeito, mas eu tinha muitas ressalvas no comportamento da oficina que me atendeu nesse outro caso. A comunicação foi ativa e me deixou sempre por dentro do que estava acontecendo, mas eles poderiam ter evitado muitas das demoras e dos estresses se eles tivessem feito um diagnóstico inicial mais cuidadoso, que não fosse errado, inclusive, né? Então, eu achei isso muito ruim e outra coisa que eu achei inadmissível foi o fato de a oficina não saber lidar com um modelo que já tinha um ano de mercado e alegar justamente isso ao cliente, repassar isso, né? Falar, olha, a gente não sabe, é um carro novo. Como assim, né? Não, não é um carro novo, já tem um ano de mercado. Então, isso eu achei bem ruim, sem contar que agora, com esse novo problema que surgiu e que foi corrigido por outra concessionária, me faz também pensar, pô, cadê a proatividade, né? Se você está vendo que tem um desgaste de uma peça que não deveria ter desgaste, que é um carro novo, que está ali trocando em garantia, por que você não dá uma olhada para ver se não tem mais alguma coisa estranha que possa vir a afetar o cliente? Pelo visto, não. Eles foram ali, trocaram essa peça e simplesmente isso e pronto, acabou. Então, realmente, é mais uma ressalva que agora entra para a lista. E agora, nesse segundo caso, que eu levei em outra concessionária, já de prontidão, eu acho que alguns desses pontos foram tratados de maneira bem diferente, porque dessa vez, o consultor técnico me recebeu, ele ouviu o meu relato, ele conferiu o carro, fez ali o checklist e tal, e de prontidão, ele mesmo chamou o mecânico para dar uma volta com o carro. Então, a postura foi muito diferente, não fui eu que precisei pedir essa avaliação. Além disso, o mecânico que veio fazer a avaliação, ele também se mostrou muito mais disposto. Antes de qualquer coisa, ele já foi ali para baixo do carro, já falou, ah, será que é isso? Será que é aquilo? Como que é esse barulho? Colocou a mão ali no protetor de cárter, que realmente estava, aparentemente, um pouco frouxo, em seguida, ele mesmo quis dirigir o carro, então foi diferente da outra vez, eu dirigir o carro, eu que tive que ficar procurando alguma maneira de mostrar o barulho, dessa vez não, o mecânico entrou, ele falou, não, eu vou dirigir. Ali mesmo, saindo do pátio da concessionária, ele já ouviu o barulho, então ele foi o primeiro a perceber esse barulho, logo ele concordou comigo, que não era normal o carro fazer aquele barulho, não havia um tom de asceticismo. Ainda deu uma volta maior do que é necessário, para confirmar, para ver o que era, e perguntou se tinha outras questões, então assim, foi bem diferente, o mecânico se mostrou muito mais interessado, não estava ali fingindo que estava ouvindo o cliente, e de fato não estava. Além disso, a peça aqui, dessa segunda vez, ela foi trocada muito rapidamente. Eu deixei o carro no dia 15 de março, com a previsão mínima de 48 horas, para que fosse feito o diagnóstico do barulho. Eu deixei o carro no dia 15 de março, com a previsão de 48 horas, pelo menos, para que eles fizessem esse diagnóstico, e encontrassem a fonte do barulho. Esse prazo de 48 horas, não é uma maravilha, mas é ok, é o padrão, é sempre esse, então 48 horas para fazer o diagnóstico. Esse prazo caía numa sexta-feira, o consultor me avisou via WhatsApp, que o técnico precisou desmontar toda a suspensão do meu carro, verificar os amortecedores, e por conta disso, o carro não ia ficar pronto naquele dia. Eles ainda estavam, inclusive, tentando identificar qual que era a causa do problema. Então ele combinou comigo, que ele teria provavelmente o diagnóstico de verdade, mais preciso, na segunda-feira, quando ele também me passaria, se seria preciso ou não trocar alguma peça, e se sim, se seria preciso aguardar a chegada dessa peça, ou se eles teriam um estoque. E ele disse também, que se tivesse que trocar a peça, eu teria a opção de tirar, retirar o carro, voltar para casa, e depois esperar a peça chegar, e daí levar o carro de novo. Só que, na segunda-feira de manhã, eu fui surpreendido com uma mensagem, dizendo que o meu carro já estaria pronto, para retirada naquele mesmo dia, às quatro e meia da tarde. E aqui entra o ponto negativo da história. Eu recebi a mensagem, de que o carro estava pronto, de outro número, sem ser na conversa com o consultor que me atendeu. E nela não estava muito claro, se o carro tinha sido reparado ou não. Só dizia que eu podia retirar o carro. Eu escrevi para o consultor, tentando confirmar, mas ele não me respondeu. Eu achei estranho, mas fui retirar o carro, conforme foi indicado. Quando eu cheguei lá, eu descobri que não só o consultor parou de me responder, como ele também não estava na concessionária. Não sei se ele entrou de férias, se ele foi demitido, se ele ficou doente, não sei. Eu só sei que quem me entregou o carro, foi uma outra consultora, e ela, por não estar muito inteirada do meu caso, me deu uma resposta muito superficial, do que havia sido feito. Falou, olha, foi trocada essa peça, e é isso. Por exemplo, quando eu deixei o carro, eu também reclamei de barulhos no volante, e insisti na questão do tilt-down, que depois de um período de trégua, ele voltou a não funcionar direito. E quando eu questionei sobre essas queixas, a resposta foi que os barulhos no volante eram decorrentes dessa mesma peça, que tinha sido trocada, o que depois eu averiguei que não é verdade, e também disse que o tilt-down não tinha apresentado falhas. Então, eu resolvi deixar esses pontos para a próxima revisão, falei, não vou ficar me estendendo nisso, afinal, eu fui ali para resolver o outro problema, resolver o problema, e daí, na revisão, na próxima revisão, eu relato de novo essas questões, e vejo o que acontece. Outro ponto que eu achei estranho, é que quando eu deixei o carro na oficina, o consultor tinha me dito que tinha uma série de atualizações para serem feitas. O meu carro já tinha passado pela mesma oficina, da outra concessionária, em três ocasiões, no problema com o nível de óleo, na primeira revisão, e na troca da coluna de direção, que na verdade era o pivô da suspensão. E nessas ocasiões, eu tinha sido informado que atualizações tinham sido feitas, inclusive pelo próprio atendimento da Fiat, e na entrega agora, na ordem de serviço, foi me dada uma lista com 11 atualizações que supostamente foram feitas agora, nesse momento, nessa nova concessionária. Todas elas que, como eu disse, aparentemente, já tinham sido feitas. Então, eu não entendi se eles fizeram de novo, se o sistema não tinha dado baixo nelas, enfim, só sei que veio para mim, para eles estava constando como que tinha que ser feita todas essas atualizações, e para mim, eles me passaram que foram feitas todas essas atualizações. muito estranho, me parece mais uma falha de conexão entre as lojas em si da rede Fiat, e também da rede com a própria montadora. E vale dizer ainda que o atendimento foi diferente também por conta das instalações da loja. A oficina que eu costumo levar, ela só adotou o novo padrão da Fiat neste mês, enquanto essa que eu experimentei, ela já tinha o novo padrão da rede Fiat. então parece uma besteira quando a gente fala, né, a concessionária mudou, está mais bonita, parece besteira, mas quando você vai lá isso faz diferença, porque o ambiente é mais confortável, é mais acolhedor, tem ali ar condicionado, tem uma iluminação adequada, enquanto o concessionário está falando com você, você está sentado. É bem diferente do cenário da concessionária anterior, em que o cliente era atendido praticamente no meio da oficina, em um galpão mal iluminado, onde não tinha espaço para você deixar o carro direito, era um caos, um inferno, você chegava lá, tinha que ficar manobrando o carro, e esperava em pé, falava com o consultor em pé sobre o problema, e era um calor dos infernos, tinha ventilador, mas era um galpão. Então, é uma mudança bem considerável. Sendo assim, o balanço é de que a mudança de concessionária trouxe pontos positivos, embora tenha mantido alguns negativos da anterior. O atendimento foi melhor graças às melhores instalações e à disposição do mecânico, além disso, o diagnóstico foi mais assertivo, e com isso, a resolução do problema principal foi mais ágil. A comunicação, no entanto, foi um pouco mais truncada. Primeiro, porque o consultor desapareceu, o que talvez mudasse a minha impressão sobre esse ponto se não tivesse acontecido. Segundo, porque durante o agendamento que eu iniciei pelo site da Fiat, teve uma demora para eles me responderem e confirmar o horário, acho que uns dois dias ali, acabou ficando meio em cima da reserva que eu tinha pedido, mas, enfim, depois confirmaram e deu tudo certo. Outro ponto negativo foi a demora na hora de deixar e de retirar o veículo, mas isso também já é meio que típico de todos os concessionários. Mas, considerando a resolução do problema que me fez ir até a oficina, como eu disse, eles se saíram infinitamente melhores do que a outra concessionária. O que reforça o meu ponto de que a sua experiência pode variar muito dentro da rede da Fiat. O que é um problema, porque a marca evoluiu muito no seu pós-venda, mas ela ainda precisa encontrar uma maneira de dar uma maior homogeneidade e também melhorar a integração entre as diferentes oficinas e com a própria montadora. É um desafio, porque a gente sabe que a rede Fiat é a maior rede do país, tem um alto número de pontos disponíveis, mas, sem dúvida, os clientes vão ficar muito mais satisfeitos se houver uma melhoria nesse quesito. Até lá, você já sabe, vá experimentando outras, se você teve uma experiência ruim e consegue ir em outra, vá e não deixe de responder as pesquisas de satisfação. Dando qualquer nota que não seja 9 ou 10, você já vai deixar um alerta. E se você colocar uma nota de 1 a 6, é considerado um problema pela concessionária, porque é considerado muito ruim e isso certamente vai chamar a atenção de quem avalia esses índices. Então, use isso a seu favor. Para tirar a prova dos 9, agora a minha ideia é levar novamente o carro nessa concessionária para a segunda revisão e avaliar se essa mudança vai continuar valendo a pena. Se eles realmente vão manter um atendimento melhor do que a outra. Faltam mais ou menos mil quilômetros para a próxima revisão ou 130 dias, então vai acabar dando menos de um ano com toda a certeza e provavelmente a próxima entrada do Diário do Pulse talvez já seja sobre isso. E antes de terminar por fim, eu quero ler alguns comentários que eu recebi. O Elton Carvalho sobre uma das entradas falou o seguinte lá no YouTube considerações, análises e conclusões bem acertadas. Parabéns pelo trabalho. O Ricardo Machado Machado também no YouTube ele disse assim concordo plenamente tinha um Sandero RS e acabei comprando um Abarth Pulse. Parabéns pelo programa assistindo do Rio de Janeiro. Muito obrigado Ricardo, muito obrigado Elton também que vocês comentaram aí eu fico feliz que vocês tenham gostado. Ricardo, parabéns pelo carro novo acho que você vai se divertir bastante é um grande carro o Pulse Abarth é bem divertido então faça bom proveito do brinquedo. A página SUVsFiat lá no Instagram que também sempre me acompanha disse assim ouvi esse comparativo e achei muito bom realmente para quem não precisa de porta-malas o Pulse já está ótimo em relação ao Fastback e realmente ainda mais se for o Abarth daí você não precisa de porta-malas e consegue comprar o Abarth no lugar do Pulse maravilha fica melhor ainda. Lá no Facebook sobre a entrada em que eu falei do desempenho do Pulse na estrada de terra o Thiago RT disse cara, viajei para Barra Grande nesse carnaval e aluguei um Mobi não sabia que 40 km era estrada de terra super mal conservada muita lama costela de vaca etc e o carrinho foi e voltou e deixou muita caminhonete para trás considerando que o Pulse deve compartilhar a mesma expertise tenho certeza que ele tiraria de letra qualquer trilha o único porém é a Dó olha, eu acho que é isso mesmo Thiago ele tira mesmo de letra considerando o que ele oferece não traz extração 4x4 mas vai muito bem surpreendeu e assim a questão da Dó acho que indo com calma dá para você lidar com a Dó lógico você não vai maltratar o carro de propósito acho que não mas você também tem a questão do uso você comprou o carro para usar então tem que ter muita Dó de usar você tem que usar com calma para garantir que não vai acontecer nada de ruim mas também ficar sem usar não dá o Rodrigo Bertual também sobre esse mesmo episódio e lá no Facebook disse tem um colega agrônomo que menteu um ímpetus para rodar em estradas rurais no Mato Grosso e elogiou o carro não duvido realmente o Pulse como a gente viu aguenta bastante coisa e é um carro bastante robusto então agora me conta você já teve problemas com a sua concessionária da Fiat você já tentou experimentar outra para ver se mudava se melhorava a experiência me diz nos comentários ou me manda uma mensagem um abraço e até a próxima ou no arroba 13 mil podcast nas redes sociais Transcrição e Legendas